QUÊ? Descima aí, eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês ficaram chocados, né, gente? Eu vi que vocês ficaram chocados, que ela ficou grávida, né? E nós vamos passar umas férias. O coisa aqui, o Arthur já tirou uma fériazinha aqui do trabalho. E assim, gente, eu esqueci de tirar o mod que buga esse negócio ali pro trabalho. Parabéns pra mim. Mas enfim, vamos esquecer isso. E vamos tirar umas férias, umas férias com a família linda, maravilhosa. Vamos levar o irmão dele também, coitadinho? Vamos, né? Injusto ele ficar lá sozinho. Tem que tirar o aparelho do Arthur, né, gente? Tá na hora já que ele era adolescente. Eu fiz ele quando ele era adolescente. Então eu gosto de colocar um aparelho pra ficar um pouco diferente. O mundo tá assim, gente. É pra ser Santorini, tá? Só que não tô com os lotes aqui. Eu já fiz um vídeo, eu vou deixar na descrição e nos cardzinhos pra vocês verem. É bem legal, o mundo fica muito lindo, tá? Eu tô pensando, eu queria muito ir pra... Ai, aquela cidade com praia. Mas como não temos... Ah, gente, esqueci de falar. Tá chovendo aqui, então... Provavelmente vocês estão ouvindo um barulho aí no fundo, né? Um barulho chato. E também tá trovoando. Ai, desculpa, gente. Desculpa. Enfim, qual é o lote disponível pra alugar? Ah, esse aqui. 964 por dia. Puts. Não tá fácil sair em férias, hein? Não tá fácil. Vai ser esse mesmo, então? Vamos ficar... Deixa eu ver. Dois dias. 1928. Ah, elas merecem, né, gente? Elas merecem. Depois a Alice, qualquer coisa, faz um bolinho ali e já vende e daí dá certo. E só porque eu tô gravando, começou a chover mais forte, né? Que beleza. Bom, gente, olha só o local que a gente está. Que coisa mais... Merecem, gente. A família que mais merece isso. Olha, olha que casa mais bela. Bela. Bem bonita. Parabéns. E aí, nem parece que é uma casa que vocês fizeram, hein? Ai, gente, adorei o local que a gente está aqui. Então, vamos. Deixa eu ver se eles precisam de algo. Não precisam de nada. E olha só. 6 horas aqui. Olha o tempo que tá super lindo. Tá com solzinho ainda. Então, vamos dar uma nadadinha. Ah, não dá pra nadar? Dá. Dá. Vamos nadar com todo mundo. Arthur, Thomas. Todo mundo veio nadar antes que escureça, né? Ai, gente, todo mundo ainda. Olha essa barrigona dela com o biquíni. Que lindo. Ai, gente, que coisa mais fofa. Olha, a gente estava com 7 mil. A gente ficou com 4 mil. 4 mil 929. É até eles chegarem ali. Vai estar noite, né? Tá, a Clara já entrou. Todo mundo aqui. Ai, gente. Olha só que beleza. Gente, eu tô apaixonada por esse mundo. Ele é muito lindo. Olha só, todo mundo nadando feliz. A coitada da Alice chegou aqui primeiro. Chegou aqui primeiro, não. Chegou por... O jeito que eles entram na água, né? Mas chegou aqui... Foi a primeira convidada e chegou por último, coitada. Porque ela tá grávida, então anda mais devagar. Gente, eu tô adorando. Ai, muito fofos. Merecem. Ai, como eu falei, eles merecem muito. Então eu fico muito feliz com isso. Ai, a série tá acabando. Vou sentir tanta saudade deles. Eu não vou conseguir excluir eles. Nem o save deles. Não vou conseguir. E, gente, eu uso o recheide. Esse recheide deixa a água mais dessa cor. A água é assim. Esse recheide deixa mais assim, sabe? Então o link vai estar na descrição. O link. Na verdade, eu não tenho o link lá. Mas o que eu... O preset que eu uso é o Borro de Ruins. É só pesquisar no Google, tá? E daí eu deixo o vídeo ensinando como eu faço pra baixar. Chega de nadar, né, gente? Vamos comer alguma coisa. O que vocês acham? Vamos gastar tudo o dinheiro que a gente tem? Ai, tem horário de funcionamento. E aqui, o que que é? Não joguei. Como vocês sabem, eu não joguei, né? Estamos explorando esse pacote com essa família. Porque eu não joguei. Aqui eu não sei o que que é. Deve ser pra fazer os bolos pelo que eu vi pelo trailer, né? Então não tem nada funcionando. Será que tem algum restaurante por aqui? Tem um salão. Então vamos visitar o salão? Vamos então... O ar... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. Gente, agora que eu percebi, né? Arthur com a Alice com a... Olha só que perfeito que eles são uns para os outros. Nada a ver, né? Mas achei legal essa coincidência. Todo mundo aqui. Vamos trocar de traje, pessoal? Todo mundo trocar de traje? Troca, gente. Troca em automático, por favor. Ai, eu odeio ter que ficar trocando roupinha de todo mundo. O que que deu com a Clara? Tá meio ali cabisbaixa, hein, gatas? Fique feliz. Tá viajando aqui, ó. Não tá pagando nada. Tá feliz porque ela tava nadando e tava muito relaxante. Eu sei que é um local meio pra casal, mas tô nem aí. A gente veio com a família inteira, né? Veio com a família inteira. E aí, vamos... Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Ai, não tem, né? Porque é só jogo base. Eu queria comida, mas tudo bem. Só dá pra pedir bebida. E cadê o funcionário? Pedir bebida para todos? Vamos pedir um... Melhor da mansão. Vamos, ó. Somborroso, ó. Que eu nem sei se... Como se fala melhor. Melhor? Sei lá, gente. Aqui, ó. Perfeito. Quatro lugares pra eles. Sentar-se em conjunto. Aqui, perfeito. Perfeito para a família margarina. Na verdade, não é a família margarina. É a família tradicional, né, gente? Ela era mãe solteira. Não é mais mãe solteira, né? Mãe solo. Não lembro se é realmente isso. Mas, né? Ela não era casada. Tinha um filho. Aí demorou agora. Ela recém casou. Já engravidou. Então, assim. Não vamos dizer que é a família mais tradicional. A parte tradicional é que eles são héteros, né? Gente, a chuva tá muito forte. Eu vou fazer eles interagirem aqui um pouquinho. E daí, quando diminui um pouquinho a chuva, a gente volta, tá? Você viu que ela mesma tá se servindo vinho. E, de novo, a chuva atrapalhando o meu vídeo, gente. Comecei a gravar cedo, mas vai me atrasar de novo. Gente, a chuva nada de passar. Então, vamos ter que, né, continuar. Eu vou fazer... A Clara foi a primeira a acordar. Então, ela vai servir um café da manhã. Torrada com ovo mesmo. Não sabe cozinhar muito. Não sabe. Mas, pra agradar o pessoal ali que tá bem cansado, né? Então, eles estão dormindo até agora. Agora são 5 horas. É que ela acordou muito cedo, né, gente? Ela tá com a energia ali, ó. Bem energética. Então, eu vou fazer ela fazer aqui. E daí, a gente volta aqui já. A gente desculpa mesmo pela chuva. Eu fico muito decepcionada quando acontecem essas coisas. Porque não é algo que a gente pode controlar, né? Ó, o Arthur acordou. Mas acho que ele vai fazer xixi na calça de novo, hein, Arthur? Cuidado. Cuidado aí, hein? Deixa eu fazer ela conversar um pouquinho com o Arthur. Parabéns, seu casamento com a minha mama. Como que é? Com a minha mama espoderosa? Parabéns. Vou fazer ela vir aqui fora. Vai, parabeniza logo. Arthur, eu acho que você vai ter que fazer xixi, hein? Vai lá que você tá no talo, hein? E aí, gente? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos andar aqui. Ainda não abriram as coisas, né? Que tá muito cedo. Mas, o que aconteceu aqui? Sei lá, aconteceu algo estranho. O que ela falou? Eu quero comer algo realmente delicioso. Tá aqui, ó. A comida pronta pra você. Bem deliciosa. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tá com fome. Apenas o resto tá de boa. E ela, diversão. Na data, tava aumentando a diversão. Vou vir aqui na jacuzzi. Vou entrar um pouquinho na jacuzzi, sabe? E aí, gente? Gente? Vamos esperar abrir as coisas. Acho que abriu agora, hein? Abriu? Abriu. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, tipo, não é só pra casal. Então, comprar flores. E aqui, bolo de casamento. E aqui, o vestido. É, realmente é tipo mais coisas pra casal. Ah, aqui, ó. Tem pra pedir comida. Não vamos ainda, pessoal. Por quê? Porque a gente acabou de comer, né? Quando for lá por uma, a gente vai... Vamos... A gente vai lá, né? Comprar alguma coisinha. Vamos curtir um pouco o mar aqui. Vou chamar a Clara pra nadar. A Alice vai ficar em casa um pouco. Porque ela tá, né? Meio mal por estar grávida. Ela não pode ficar andando muito, assim. Porque ela também tá sem energia, né? Coitada, né? Gente, olha o tamanho dessa barriga. Que trimestre que ela tá, hein? Terceiro trimestre em oito horas. Eu acho que nasce só episódio que vem. Acho que ainda, infelizmente, não nasce. O Arthur, cadê? Tá aqui em cima ainda. Ainda aqui, gente. Ele acabou. Acabou não. Ele tomou banho faz tempo. E ainda tá aqui. Mas vamos... Será que tem cadeirinha aqui? Ó, dá pra gente vir aqui sentar, hein? Tomar sol. Tomar sol com roupa de banho. Vou fazer a Alice também tomar sol com roupa de banho. Pra ficar, né? Será que eu faço ela tomar pelada? Com roupa de banho também. E cadê a Clara? A Clara? A Clara, cadê você? Ah, você tá indo, hein? Ai, gente. Ela tá triste. Por causa do estilo de vida dela. Que ela é um ser sociável, né? Só que ali ela não conversou muito com o pessoal. Então, coitadinha. Ela tá triste. Ah, dá pra pintar aqui, ó. Dá pra ela pintar. Pra ela ficar menos triste. Dá pra ela pintar um pouquinho. Sai daqui, véia. Sai daqui. Brincadeira, gente. Brincadeira. Eu faço essas coisas, mas é brincadeira. Pelo amor de Deus, tá? Não me entendo mal. Olha, gente. Não me canso. Esse lugar é muito lindo. Nossa, sério. Não, você não vai morrer, né? Ah... Quê? The Sims? Ela virou Jesus? Tá flutuando sobre a água? O que aconteceu, The Sims? Gente, alguém tem alguma noção do que aconteceu? Ela virou Jesus? Vamos ver aqui o pessoal tomando sol. O que aconteceu? Alguém sentou na nossa cadeira? Pôs saia. Ninguém sentou. Ela só parou pra descansar um pouquinho, né? Então vamos tomar sol com roupa de banho. E ela indo com o roupão dela, né? Porque assim, porque ela pode. E aí, vamos fazer, coitadinha da Clara. Ela tá fazendo um castelinho aqui. Depois ela vai vir pra cá, eu acho, né? Lá com os pais dela, né? Cadê? Aqui, ó. Com o padrasto e com a mamãe dela. E vamos fazer uma escultura de areia? Ah, eu acho que sei lá o que aconteceu com o The Sims, hein? A Clara virou Jesus. Ai, gente. Tô achando muito fofo, sabe? Só tô com áudio da chuva porque ela estragou esse vídeo. Era pra ser um vídeo fofo. Mas eu tô ficando, na verdade, estressada, né? Por causa desse negócio da chuva. Ai, Chiba, você me paga, hein? Bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Bem na hora. Gente, o Arthur tá queimando aqui. Ele vai morrer, meu filho. Sai daí. Vai pra... Ai, eu tirei, gente. Eu não devia ter feito isso. Ai, foi instintivo, sabe? Eu vou mandar ele pra... Ele tá frio, arrepiado. O que que deu? Ele tá com muito calor, tá, gente? Então, eu vou mandar ele pra água um pouco pra ele se refrescar. A Alice de boas, né? Tá bem de boas. Por enquanto. Ai, que linda, gente. Tomando um sol, barrigão. Perfeita. Perfeita. Maravilhosa, maravilhosa. E aí? A Clara fez um castelo ororoso, que nem parece um castelo. Ah, ela parou, né? Ai, que ela tá com vontade de fazer xixi. Não temos nada por aqui de fazer xixi? Temos que voltar lá em cima? É sério isso, The Sims? Você não está brincando com a minha cara? Não temos um banheiro comunitário, não? Tem certeza? Gente, como eu falei, né? Repetindo. Não joguei com o novo pacote. Então, vamos voltar aqui em cima. Fazer uns pips. Cadê? Fazer uns pips. E depois voltar lá embaixo, conversar um pouco com a mãe dela. Porque ela tá com o seu céu super, ultra, mega baixo, né? Tá super muito... Tá muito baixo. Não tem nem o que dizer. Olha só como que tá. Tá vermelho. Tá vermelho. Vamos conversar um pouco. Chega de fazer castelo? Chega. E o Arthur? Não era pra... Você não tava morrendo de calor? Não sei o que lá. Ele vai continuar a escultura? Ai, ela também tá, gente. Chega. Chega de tomar um sol. Chega de tomar sol. Olha, ela ficou bronzeada, hein? Acho que ela ficou, né, gente? Ficou sim. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pegou bronzeado. Fantástico de tomar sol. A Alice está tão bronzeada. Ela está fabulosa. Ficou gata mesmo, hein? Ficou muito gata. Adorei. Feliz dia do bolo. Espero que você consiga o que deseja no seu aniversário já. Ah, tá. Dia de envelhecer quatro. Tá. Faltam quatro dias, gente. Quatro dias. Ela teve que ir pro banheiro correndo. O Arthur terminou o castelinho. O castelinho ali vai dar umas conversadinhas ali com a mulher dele, né? Vai abraçar. Vai dar um beijinho e falar... Nossa... É... Ia falar amiga. Nossa, amor. Que gata que você ficou bronzeada. Ah, não. Que eu esqueço que tá com essa porcaria dessa pose. Eu vou ter que apagar tudo minhas poses porque eu não sei que pose que é. Aí eu faço X. Como eu consigo controlar eles... Nossa, eu adorei essa foto, hein? Vou pausar aqui pra eu tirar uma foto. Olha que legal. Super jovem. Olha pra tirar de trás. Que legal. Love. Ai, que fofos, gente. Casal fofo, né? Mas eu quero que vocês parem de fazer isso agora. Por favor, chega de lengo-lengo, sabe? Chega, né? Vamos reiniciar aqui. Pronto. Você também vai ser reiniciada pra parar com essas bobagens de pose aqui. Tá, já sei que é o abraçar que não dá, né? Porque eu baixei uma pose ali que tá me atrapalhando. Então vamos beijar. Acariciar a bochecha. Né, gente? Tem um romancezinho. Vou fazer eles nadar também. Nadar por aí em conjunto. E a Clara? A Clara tá entediada. Completamente sozinha. Que dó, mulher. Que dó, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos conversar com a mãe dela? Que eu falei pra você voltar aqui. Você tá cagando aí. Gente, ela não chegou ainda. Meu Deus. Meu Deus. Agora que ela chegou. Meu pai amado. Que demora. Olha só. Imagina você tá numa casa e olha essa vista. Vale muito mais que 900 simônios, né? Não dá pra reclamar do preço. Eu tô chocada. Que lindo. Nossa, eu vou fazer uma fotona da família aqui. Vai ficar lindo. Agora o Arthur pode tirar licença familiar. Vou tirar porque a gente vai ter férias, né? Deixa eu ver. Onde que eu tiro? Tirar licença familiar? O Arthur já está de folga. Amanhã a gente tira, então. Que eu tô de folga. Férias terminando o resto apenas um dia. Não vou prorrogar. Porque assim... Ué, o que aconteceu? Você fez xixi na calça? Ai, coitadinha. E ela tá com fome. Eu nem consegui aproveitar as barraquinhas. Não consegui. Ah... Eu queria muito comprar, pedir uma comidinha ali. Eu queria muito. Ó, os dois aqui conversando. Os dois aborrecentes. Gente, cadê o banheiro? Eu não entendo direito onde que é o banheiro dessa casa. Aqui, ó. Ah, lá em cima, né? Tá, pera, né? Deixou eu me encontrar aqui. Ah, Clara. Tá triste. Ela tá conversando ali com o amigo. Só que ele deixou ela sozinha. Muito obrigada pela ajuda, hein? Hoje vamos pedir uma pizza? Vamos pedir uma pizza? Cadê? Pedir uma entrega. Vamos pedir uma pizza, gente? Porque assim... Ou vamos pedir outra coisa? Pera aí. Ai, vamos comer espaguete? Acho legal. Será que é pra todo mundo? É... E você tá vindo? Nossa, gente. Imagina ter que subir tudo isso. Ela grávida. Nossa senhora. Nos últimos meses. Bistar lino. Você gostaria de parecer tão feliz quanto eu? Pois você tem esse poder. Basta me mandar um não. 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 E não, tá? O Arthur também. Venha pra cá, tá, Gato? Porque você vai ficar aí sozinho. Vou deixar eles conversando aqui. Conversa um pouco aí. Porque ela tá um pouco triste, né? Fofoca fresquinha. Bom, gente. Enquanto eles esperam a comida, eu vou deixar vocês com essa paisagem maravilhosa. Olha, gente. Essa cidade é maravilhosa. Não tem o que falar. Isso eles não erraram, hein? Então, eu vou encerrando o episódio. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Comentar aqui. Deixa um comentáriozinho. Qualquer coisinha ajuda muito. Me segue nas minhas redes sociais. Entra no nosso servidor no Discord. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos vemos amanhã. E tchau. Tum, 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 tum.